Então, assim, é como o professor Edmilson mesmo fala muito, a questão dos fitoterápicos é muito importante. É tentar buscar um médico que ele tenha uma visão mais holística, integrativa, que consiga trazer um aporte de tratamento para o seu organismo de uma forma mais natural, com mudança de hábito de vida. E também a questão do controle ambiental, professor. É importante. Retirada de tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, forrar o colchão e travesseiro com material impermeável do tipo NAPA ou PVC. A gente passa um terço das nossas vidas sob colchão e travesseiro e o principal alimento do ácaro é a queratina, é a pele. O que tiver pele, o que tiver pelo, o que tiver penas, tudo aquilo que tiver queratina é alimento para o ácaro. E o ácaro, ele não cospe no prato que come, ele defeca no prato que come. Defeca no prato que come. E aí você fica respirando aqueles antígenos. E o peso do travesseiro, ele triplica de tamanho depois de dois anos mais ou menos de uso. Então, o travesseiro perde a validade. Perde a validade, exatamente. Então, precisa fazer a forração com material impermeável. Pode ser NAPA, PVC, pode ser até um plástico grosso. Não tem nenhum problema. Mas o Rio de Janeiro faz muito calor, o Brasil é muito calorento. Como é que a gente vai conviver num plástico grosso? Aí coloca três toalhas em cima do plástico grosso, que tira o calor do plástico. E no lugar do travesseiro, em vez de colocar uma fronha só, coloca três fronhas. Entendeu? Porque também você tira aquele peso do plástico. Isso são medidas simples, medidas baratas. E outra coisa também que o povo aqui não tem muito hábito... Isso, basicamente, para rinite e alergia respiratória. Todo tipo de alergia. Até a dermatia tópica. Entendi. Até a dermatia tópica. Nós vamos falar sobre isso. Entendeu? Porque a dermatia tópica é uma pele exposta, uma pele aberta para alérgios. Então, esses acros, essa poeira, tudo isso acaba entrando pela sua pele e acaba piorando a sua dermatia tópica. Você hoje, assim, tem projeto de levar o Brasil Sem Energia para outras cidades? Temos, mas o grande problema nosso é a falta de pessoal técnico, principalmente médico. Não tem formação suficiente de médicos na área para que nós possamos atender a grande demanda.